Escreve 7 sobre 4 como um numeral misto. Neste momento, 7 quartos é uma fração imprópria, porque 7 é maior do que 4. Vamos escrevê-la como um numeral misto. Primeiro vou mostrar-vos uma forma muito simples de resolverem isto. E depois vou mostrar-vos o que isto realmente significa. Para sabermos o que 7 sobre 4 representa como um numeral misto, deixe-me usar aqui cores diferentes, isto é igual a... A forma mais fácil de fazer isto é dividir 7 por 4. Dividimos 7 por 4. 7 por 4. 4 cabe uma vez em 7. 4 cabe uma vez em 7. Deixe-me fazer isto noutra cor. Então, 1 vezes 4 dá 4 para 7. Sobra um 3. O resto é 3. Se quisermos escrever isto, deixe-me resolver este exercício e depois pensamos no seu significado. 4 cabe uma vez em 7, por isso temos uma unidade. E quando temos de resto, temos 3 de resto. 3 de resto. Vem daqui. É o resto da divisão de 7 por 4. 3 de resto. Que é o mesmo que 3 de 4. Ou seja, 3 quartos. Esta é a forma de converter uma fração imprópria no numeral misto. Aquilo que acabei de fazer pode ter parecido voodoo. Dividi 7 por 4. O resultado dá 1. E o resto é 3. É por isso que tenho 1 e 3 quartos. Mas o que é que isto significa? O que é que 1 e 3 quartos significa? Por que é que faz sentido? Vamos desenhar quartos. Vamos desenhar exatamente 7 quartos. Talvez isto se torne mais claro. Vamos desenhar um pequeno quadrado para representar cada quarto. Vou fazer... Vamos supor que temos um quadrado como este e que representa 1 quarto. Agora vamos pensar no que 7 deste significa. Vamos copiar e colar este quadrado. Copiar e colar. Isto é, aqui tenho 2, 1 quarto. Ou podemos dizer 2 quartos. Agora tenho 3 quartos. Agora tenho 4 quartos. 4 quartos é a unidade. Por isso deixem-me começar outra unidade. Agora tenho 5. Agora tenho 6 quartos. E agora tenho 7 quartos. O que é que isto parece? O que fiz foi reescrever 7 quartos ou 7 vezes 1 quarto. Desenhei-os. E o que é que isto representa? Eu tenho 4 quartos aqui. Isto é 4 sobre 4. Isto aqui é 3 sobre 4. Reparem que 7 sobre 4 é 4 quartos mais 3 quartos. Deixem-me escrever isto assim. 7 sobre 4 é igual a 4 sobre 4 mais 3 sobre 4 de sobra. Agora, o que é 4 quartos? 4 quartos é uma unidade. Então temos uma unidade com 3 quartos de sobra. E por isso acabamos com 1 e 3 quartos. Isto é parte dos 3 quartos. E esta é a unidade. Espero que isto tenha feito sentido e que vocês tenham percebido porque é que isto se relaciona. Se pensarmos em quantas unidades temos, quando dividimos o 7 por 4 e obtemos o resultado 1, estamos a obter o número de unidades. Quantas unidades? O número de unidades. Podemos ver o número de unidades ou o número total de tardes e depois vemos quantos pedaços de tarte sobram. Temos 3 pedaços e cada um é 1 quarto da tarte. Por isso temos 3 quartos de sobra. Temos 1 tarte e mais 3 pedaços de 1 quarto de sobra. 1 tarte 1 tarte. O que é isso?